Agora eu quero falar também de uma pessoa que tem um carinho enorme, uma pessoa que eu conheci e tenho uma satisfação também, como doutor Sagaio de tê-lo como amigo, nosso querido maestro Jefferson Luiz Fell. Uma pessoa engajada, dedicada, comprometida em várias ações. Está aqui alguns amigos da comunidade ucraniana que estão hoje, e até numa sugestão deles, uma procura, falou, Serginho, olha, Jefferson, uma pessoa dedicada, que faz um belíssimo trabalho, e merece. E a gente vê que é nítido, bem diante de tudo o que ele se empenha. Então eu vou contar um pouquinho, um pouco da sua história. Jefferson Luiz Fell, nascido em 1990, é um dos grandes incentivadores e desenvolvedores da música e da cultura em nossa cidade. Desde os nove anos de idade, é dedicado ao aprendizado da música, participando de cursos em Cascavel e região, e contabiliza em sua carreira mais de 30 cursos de formação e aprimoramento. Além de sua graduação em música e pós-graduação em musicoterapia e regência e coral. Iniciou em 2004 como regente do grupo de canto luterano, distrito de Margarida e Marechal Cândido Rondon, e também regente do coral luterano da comunidade evangélica, também de Marechal. Foi secretário do Conselho de Música do Sínodo, no Rio Paraná, entre 2009 e 2014. Foi igualmente regente do grupo de canto infantil Jardim Marechal, regente do grupo Unidos em Cristo, regente do grupo de canto Boa Esperança, regente do grupo canto Kenny Arts, regente do grupo de canto Castelo Forte, é regente do coral Infanto Juvenil e do coral da melhoridade do Colégio Sagrada Família em Cascavel. Além de ser professor de musicalização da instituição, professor de técnica vocal, canto e violão da escola Som e Ritmo, e também da escola Gale, além de ser notadamente regente do coral ucraniano de Cascavel. Regente do grupo popular das Mulheres do Brasil e regente do Coro Juvenil de Cascavel, entre outros grupos que fez parte ao longo da sua carreira. Seu extenso currículo mostra sua dedicação, entusiasmo, profissionalismo e amor no desenvolvimento da música em Cascavel, e também de toda a região, elevando a qualidade dos espetáculos artísticos em todo o Oeste Paranaense. Sua dedicação já rendeu um grande título honorífico, a Medalha Maestro Carlos Gomes, título de Comendador pela Sociedade Brasileira de Arte, Cultura e Ensino SBA-CE, no ano de 2017. De forma notória, Jefferson Frel prestou relevantes serviços para diversas comunidades, inclusive, é claro, nossa cascavelense, e por isso, merece ser homenageado com essa entrega de votos de louvor e congratulações dessa Casa de Leis. Meus amigos, de uma forma que eu falo simples, mas muito bem carinhosa, respeitosa, Jefferson, de uma forma que nós, quando nos tornamos vereadores, nós temos, é claro, qual que é o nosso trabalho aqui? Fazer leis e fiscalização do poder público. mas também de prestar honras e valorização a quem merece, de pessoas que fazem a diferença, de pessoas que vêm fazendo a diferença na vida dos outros. E eu vejo o teu trabalho intenso, conhecendo você e as meninas, conhecendo a comunidade ucraniana, que eu tenho um carinho enorme, vendo o entusiasmo, a motivação que você passa. Nós falamos que a música muda vidas, o cantar, eu sou músico, eu sou cantor, Deus me deu um dom, mesmo que eu fale, o que eu posso fazer com a minha música? Qual o tipo de relevância que tem? Nesse momento tão difícil, como é importante uma música? Quanto é importante levar alegria, levar afeto em momentos difíceis? E quando você leva em toda a comunidade ucraniana, leva para as meninas, a gente vê o entusiasmo de um dia de trabalho, de um dia, às vezes, tenso e aquela motivação. Então, parabéns, meu amigo. Fico muito grato. A gratidão sempre é de quem homenagia. Com certeza, a gente fala, é importante ser homenageado, mas pode ter certeza que o carinho e a preço é todo o nosso. Então, novamente, a satisfação de ser teu amigo, a consideração de ver o teu trabalho, o teu profissionalismo, a tua dedicação com a música, que leva alegria em momentos tão difíceis, mesmo quando a gente precisa chorar, a gente tem que ouvir, às vezes, uma música que a gente chora, só de ouvir, se emociona, e na alegria também. Então, agora, chamo você para receber essa placa, desse voto de louvor e congratulações na Câmara Municipal. Excelentíssimo vereador Serginho. Também, cumprimentar o restante que não pôde se fazer presente. Bom dia, senhores e senhoras. Agradecer, então, a oportunidade de estar nesse local, primeiramente, a Deus. é a prova dos últimos tempos nós podermos estar conversando, dialogando, em meio a um período onde que a saúde, ela é primordial e ela é soberana. Eu quero iniciar nesta manhã com uma frase de Dieter Bonnefer. Era um teólogo alemão, ele compôs diversas canções e como maestro nada mais, nada menos do que citar então um trecho. Von guten Mächten wunderbar geboren. O que que se traduz isso? Por graciosos poderes tão maravilhosamente protegidos. Todos os anos, no dia 31 de dezembro, a gente pede que nós possamos ter um ano abençoado, um ano com bons frutos, com boas ideias, com boas realizações. Sem dúvida, assim como o doutor em seu discurso, relatou sobre a vontade e tudo que chama em seu profissionalismo de fazer o bem para a comunidade, principalmente aos mais necessitados. Na vida, como maestro, como professor de música, não é diferente, assim como nosso amigo vereador, Serginho, relatou, comecei muito cedo, desde os nove anos de idade, mas um pouco antes, lá nos quatro anos, a pessoa aqui ficava em cima do sofá após o jantar, pegava os discos de vinil, hoje nem CD não existe mais, colocava um disco, um coral, e eu ficava balançando os braços, nem sabendo de fato como é que era e como é que funcionava o trabalho da regência. Meus pais, meus avós davam risada e eu ouvia atrás na cozinha, eles observavam pela cristaleira que tinha um espelho e eles conseguiam observar e eu ficava envergonhado quando eu observava e percebia que estava sendo notado. Porém, logo perdi essa vergonha e comecei a procurar cada vez mais, ficar mais interessado porque era de berço a participação no meio musical. Meu avô foi ascensor, criador de duas bandas, Jás do Tempo da Onça e Bandinha da Saudade, lá nos idos de 52, 53, formado por familiares, irmãos, irmãs, cunhados, pais, sogros, no meio da roça. Durante o dia cultivava e à noite fazia música para curar a alma. A música servia de bálsamo. Eles não passaram por pandemias, passaram por guerras, dificuldades, fomes e nós hoje temos outros tipos de dificuldade e a música continua sendo bálsamo, continua sendo a cura das nossas almas, das nossas dores mentais, das nossas perdas de amigos, familiares, que não estão aqui hoje. Então, eu aproveito para deixar essa homenagem para todas as pessoas que partiram, muitos maestros, muitos músicos, muitos professores que se deram na vida para o trabalho social com a música, porque a música ela é transformadora, ela é um agente influenciador de vidas. Eu posso dizer isso porque com nove anos de idade, então, eu tive o meu primeiro curso de teoria musical pelo professor maestro de Marechal, ele ainda reside lá, Valdemar Martin. Não posso deixar de citar ele porque ele era maestro do coro onde meus avós participavam e a primeira música que eu regi como é bonito o senhor cada manhã te agradecer foi influência dele de ver ele regendo, dele ensaiando as vozes tenores, baixos, contraltos e sopranos voz a voz e eu decorava porque eu de vez em quando ia com os meus avós assistir os ensaios. Por que eu falo isso? Porque isso foi muito marcante para mim. muito mais do que durante o período da graduação ou pós ou nos dias atuais porque naquela época se não tivesse atividades de um projeto na igreja católica no distrito de Margarida onde eles atenderam com projetos de aulas gratuitas para violão Jefferson não estaria hoje aqui. No último dia 15 18 de maio teve o seminário de cultura todos nós estávamos reunidos Luiz Ernesto ele citou que a sede Alvorada será o projeto piloto para atividades culturais e isso me deixou muito contente porque é um trabalho em conjunto com o legislativo e o executivo comunidade em geral também. se nós não pensamos nas comunidades distantes nos distritos nas áreas rurais muitos Jefferson vão ficar sem trabalhos sem ideias ou muitas vezes motivações para estar talvez numa cidade maior como a de Cascavel então foi lá que eu comecei fiz aula de violão na época era gratuito eu sempre os meus olhos brilhavam para o teclado eu vi um teclado numa loja os olhos brilhavam mas na época custava 40 reais um curso isso era muito para aquela época era muito podemos comparar mais ou menos a 2 mil reais hoje 2 mil reais é um valor bem significativo para uma pessoa que morava no sítio que colhia que plantava que tratava vacas estava longe de ser realidade poder um dia estar em sala de aula lecionar música num período onde nós tivemos uma lacuna de 30 anos no sistema educacional a base curricular não adicionava música dentro das nossas bases das nossas escolas nós tivemos 30 anos de pausa de silêncio e hoje se nós temos uma comunidade desafinada desajustada talvez seja por conta disso que nós tenhamos tantas dificuldades em seguir tenhamos tantos problemas de saúde porque a música ela pode curar muita coisa eu fiz estou concluindo após musicoterapia e no meu estágio eu pude observar ter a experiência e o contato com tantas pessoas diferentes com problemas diferentes e desse pouco período que eu pude estar presente ouvindo cantando ou muitas vezes só entoando alguma coisa para essas pessoas eu mudei a visão da minha vida eu quero dizer também que a cultura é esse elemento tão maravilhoso que pode unir muitos lugares assim como eu citei é uma frase de um teólogo alemão mas nós temos aqui então descendentes de ucranianos temos um descendente nipo de poloneses de italianos e é isso que faz nossa marca faz nós sermos diferentes mas também iguais iguais aos olhos do pai de deus no qual nós precisamos ser gratos em estar aqui a cultura ela pode ser uma expressão escrita ela pode ser poetizada ela pode ser cantada sem ela nós não seríamos nada no dia de hoje eu fico muito honrado de poder compartilhar isso com a comunidade ucraniana no qual eu não conhecia a língua não conhecia a cultura não conhecia a história mas através da música eu pude falar um pouco dizer diakuyu obrigado por todos os dias que eu posso acordar que eu posso ter algo para comer algo para vestir e um trabalho é ali que eu aprendi um pouco sobre os sofrimentos deste país quem não conhece eu não vou relatar hoje aqui para instigar-vos a pesquisar um pouco sobre a história ucraniana no qual amanhã inclusive estaremos servindo um jantar drive-thru devido às restrições mas são convidados a adquirir é uma comunidade que tem suas histórias e trouxeram para o Brasil todas essas dificuldades e essas lembranças através do bordado ucraniano deixa a alegria vivenciado é impossível não chamar atenção mas também ali tem muita história tem muita dificuldade muita tristeza talvez também mas através dos cantos expõe também a vontade de viver a gente faz muita coisa com a música a gente faz muitos trabalhos na cidade de Cascavel eu saí do distrito de Margarida no ano de 2007 quando eu fui a Rio Grande do Sul estudar na escola superior de teologia eu iniciei os estudos em 2008 com 18 anos então um pé de chão foi para uma grande cidade na primeira semana a pessoa que foi a Porto Alegre e aí foi quase assaltado mão armada assustado com uma vida diferente em uma cidade grande mas a vontade de estudar de crescer ter uma ascensão profissional não impediu que esse alemão branquelo como minha mãe falava pôde vir e retornar depois com um convite para Marechal assumir a paróquia de confissão luterana no Brasil ISLB igreja luterana lá eu trabalhei durante oito anos na formação de grupos coros mais de 500 alunos de violão teclado canto coralistas depois eu atendi o CEMIC com um projeto musical muito bonito que também eu vi muitas diferenças na vida daquelas crianças e elas esperam elas tem sede disso muitos dizem isso não vale a pena Jefferson eles não tem interesse não pelo contrário como uma criança vai gostar de algo se ela nunca experimentou tenho muitas vezes pais falam assim meu filho já fez teclado fez violão bateria ele não sabe o que ele quer mas eu digo que idade ele tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 mas ele já fez isso para saber se ele gosta muitas vezes a gente limita as nossas crianças a saber o que de fato elas vão gostar a gente direciona elas para alguma coisa que nós gostamos e aí eu falo pai você quer aprender violão faça você se seu filho gosta de teclado dê um teclado a ele o instrumento musical pode ser uma extensão fantástica pode ser reveladora e ela pode talvez trazer o seu filho para um lugar melhor e talvez ter muitas surpresas na vida projetos hoje eu posso me orgulhar de termos dois projetos aprovados hoje via lei de incentivo no qual foi muito tempo tabu para essas coisas há muitos anos a gente fala de lei Rouanet de lei de incentivo no estado e muitas vezes as pessoas tem dificuldade em acreditar que isso pode dar certo e dá hoje nós temos dois projetos aprovados com um milhão de reais destinados oitocentos mil graças a Deus para o projeto da comunidade ucraniana o coral vinótio e também duzentos mil para o projeto do coro juvenil que atende jovens entre 13 e 40 anos de idade com aulas de teatro dança e música a ideia é nós trazermos profissionais de fora para poder formar essa galera quem não conhece pode ir nos sábados à tarde duas horas lá no teatro municipal para conhecer os ensaios do coral vinótio é logo após na comunidade ucraniana às 15h30 isso são algumas das coisas que vem acontecendo mas sempre conversando dialogando com nosso amigo Serginho a gente pode ir crescendo mostrando para a comunidade cascavelense como a cultura ela é importante se nós separarmos um pouco do nosso tempo e pesquisar como o nordeste tem orgulho de todo o campo histórico deles vocês vão ver que eles preservam e está na hora de nós como região oeste também começar a reservar esse tempo para assegurar das nossas histórias das nossas memórias e da nossa cultura nós somos gratos por tudo que vem acontecendo porque a gente dá as mãos nos apoiando nos ajudando e não falo somente de dinheiro porque a pandemia ela foi muito explícita nisso e reveladora de que dinheiro não é tudo ele sim é importante porque senão nós não temos o que comer o que vestir pagar nossas contas e a cultura ela é essencial ela é essencial se nós pensamos que só comida é essencial vocês cortaram rede de tv netflix spotify globo play jogaram vossos cds pendrives dvds e afins fora durante toda essa pandemia não porque a arte ela vem para equilibrar a nossa vida senão ela seria somente técnica tecnicista nós seríamos máquinas a arte a cultura ela vem para ser o equilíbrio e como falei lá no início ser bálsamo para as nossas feridas hoje essa honraria esse voto de louvor eu preciso e eu devo compartilhar com toda a comunidade de Cascavel também lá do distrito de Margarida agradecer imensamente aos meus pais meus avós ao meu avô que comprou o primeiro violão para mim a comunidade ucraniana que todos os sábados está lá presente com tantas dificuldades só o chuva a gente ensaia a todas as crianças a todos os pais que eu já lecionei que eu já conversei a tantas pessoas e principalmente a Deus que ouve os clamores as dificuldades e tantos outros choros assim como o Serginho comentou em momentos difíceis a gente também canta ouve uma música para nos acalmar por graciosos poderes tão maravilhosamente agraciados e protegidos que a gente possa seguir assim nos nossos dias cantando nos alegrando chorando porque o choro também ele pode ser de felicidade ele pode ser uma emoção boa mas com certeza por trás de cada um nós temos também uma música que nos identifica o ISO chamado na musicoterapia nossa identidade sonora com certeza nós temos uma música que nos marca que nos marcou e aqui eu quero também convidar o coro alguns integrantes nós temos muitas músicas que a gente entoa e nesse momento nada mais oportuno do que ouvi-los cantar um pouquinho então eu peço para ficar de pé ao vosso aqui nessa plenária a gente poder ouvir eles cantando venha até a frente por favor por gentileza que nos � arkamos no a gente poder a gente poder e a gente poder a gente poder Amém. Diakuyu, obrigado. Agradecer novamente o Jefferson, belíssima história, como nós falamos, emocionante. E belíssima apresentação da comunidade ucraniana, lindo e emocionante. Nós vemos que a música, ela transcede, né? Ela literalmente nos dá força e é super lindo a gente ouvir coisas legais, assim que a gente consegue transceder. De vários estilos, de vários formatos. Eu que venho de uma música de rock, mas adoro todos os estilos musicais com boa qualidade. Sou muito feliz e grato a Deus, assim, às vezes a gente fala, o que é cantar, né? O que é levar a música? São momentos como esse que me deixam muito feliz de estar aqui nessa Casa de Leis, nesse momento.